Música 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 Pai mūsų Música Pai mūsų Música Música . 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 ... ... ... ... O que é isso que eu tenho ? Não, 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 não. E? É, é. Então você está sentada? Um? Ainda não? Estou no esfreu? Você está sendo socorro? Nesse. No. Eu estou dizendo no esfreu. Eu estou vendo você fazendo milagros. Eu estou falando para o esforco. Não, eu estou com no esforco. Do, eu estou vendo? Não, 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 não. Não, 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 não. Prostei! Vou tentar ter que ir para tomar. Vamos emprar o descanso. Eu já descobriu algumas outras lidas. Isso é muito lindo. Eu tenho um pronto. Eu tenho um pronto para tomar você. Então. E aí, werden todos vocês encontraste. A estirar Estirar. Estirar um pouco mais poderoso. Ela está bem, eu estou aqui. Então? Não, 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 não. o que fazer com eles. Ou seja, você tem um homem necessário, ou seja, você tem um homem necessário. A primeira coisa, é que não precisamos recorrer. Nós precisamos. Por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, o seu homem tem o homem. Às vezes, os outros é, sim, eu tenho um homem que há muito. Mas, eu tenho um homem que me seja capaz. Mas, tem a homem que tem algo que eu sei a melhor vida. Então, estamos falando sobre isso que ele é melhor. Então, quando eu passo a passo para você, eu sei que a minha filha, ela é só uma filha, que eu tenho uma filha. I think the kid is not my son She says I'm the one